E aí, tudo bem? A gente hoje vai dar continuidade àquela conversa. Eu espero que você tenha guardado tudo o que nós falamos. A gente continua com o Roberto aqui. E se você gravou, nós paramos exatamente sobre, falando sobre objetivo claro, desejo ardente e fé inabalável. A gente vai continuar daqui. Pega o seu caderno, pega o seu papel e a sua canetinha, anota, porque vem coisa boa por aí. E aí, Roberto, vamos continuar? Vamos continuar. Eu queria que você falasse, a partir dessas três chaves, uma experiência sua, prática de justamente fé, desejo ardente e objetivo claro. Bom, vamos lá. Em 2008, eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e a gente tinha cumprido o primeiro mandato da época do prefeito Zé Luiz Anchite. E ele havia sido reeleito. E eu estava buscando um caminho, foi a minha primeira experiência no poder público, eu fiz os quatro anos de gestão e eu buscava alguma coisa que pudesse diferenciar a Barra do Piraí das outras cidades, que pudesse dar uma identidade para a Barra do Piraí. Então, eu comecei a buscar, eu preciso de algo diferente, porque eu estava fazendo o que todo mundo fazia e as vantagens competitivas de Barra do Piraí não eram tão grandes em relação às cidades vizinhas. Então, eu precisava de algo diferente. Então, a primeira coisa é que eu tinha muito claro que eu queria encontrar um caminho novo para a Barra do Piraí. Muito bem, quando você começa a buscar isso, o universo sintoniza e começa a te entregar aquilo que você procura. Você só precisa estar atento, porque um erro muito comum das pessoas é pedir as coisas, querer as coisas e continuar distraído sem perceber que elas já são colocadas na sua frente, no seu caminho. É muito comum as pessoas, e eu vejo todos os dias isso, a pessoa pedindo a Deus uma oportunidade, e Deus me dá uma oportunidade. Aí a oportunidade chega na vida dessa pessoa e fala assim, não, mas isso aqui não, não, isso não é para mim. É o barco, né? Exatamente. É o barco, manda um barco, manda ajuda. Parece até que a gente cresceu junto aí, hein, meu? Pelo amor de Deus, hein? Exatamente. E eu uso esse exemplo, né? O cidadão lá, o pessoal está falando, você falou do barco, eu vou contar então, porque não é todo mundo que sabe, né? Está lá o cidadão que diz que é muito crente em Deus, que tem muita fé, e aí vai atravessar o rio e começam a se afogar. Nisso aparece alguém na... Deus, me salva, por favor, Deus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai vir me salvar. E aí aparece um cidadão na beira do rio, joga uma boia para ele, ele fala, segura na boia, meu irmão. Não, Deus vai me salvar, eu tenho fé em Deus que Ele vai me salvar, e não segura na boia. Passa um barco ali, encosta, segura no barco, meu irmão, você está afogando. Deus vai me salvar, eu tenho fé que Deus vai me salvar, e não segura no barco. Daqui a pouco vem um helicóptero e joga a corda. Segura nessa corda, meu irmão, salva aí. Deus vai me salvar, eu tenho fé que Deus vai me salvar, e claro que Ele morreu, e foi lá tirar a satisfação. Deus, como assim, com tanta fé no Senhor, o Senhor deixou eu morrer? Meu filho, eu te mandei uma boia, um barco, um helicóptero, e você não aproveitou? Então, muitas vezes, e no meu trabalho, eu levo isso para as pessoas, né? Eu levo oportunidade para as pessoas, eu levo saúde para as pessoas, porque eu trabalho com saúde, muitas pessoas eu digo, ó, pode ser, sem querer ser pretencioso, pelo amor de Deus, mas pode ser que eu seja o helicóptero para você. Quantas outras coisas você disse não? Quantas coisas você vem pedindo a Deus, Ele vem te colocando na sua vida e você não está enxergando? Por isso o Cristo falou, veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mas o povo passa e continua pedindo. Por quê? Porque é capricho. Ele não te deu o que você queria. Você pediu uma coisa, estava enxergando, estava olhando para um lado, ele, não é por aqui, é por aqui. Mas aí você não enxerga. E às vezes pede mal também, né? Por que não recebe? Por que pede mal? Não sabe pedir, né? Mas na verdade é isso. Então a pessoa para saber o que ela quer, ela tem que também estar atenta e receptiva. Porque quanto mais você presta atenção nas coincidências, eu estou botando assim entre aspas, porque não existe coincidência. Porque coincidência e acaso seria acreditar no descuido de Deus e isso não existe. Acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer aparecer. Então não existe coincidência. E aí, se você presta atenção, o Jung chamava de sincronicidade. Se você presta atenção nessas sincronicidades, elas começam a se multiplicar na sua vida. Isso tem um livro aí, muito antigo, que foi famoso naquela época, que as pessoas quiserem ler, chama Profecia Celestina. E lá está mostrando isso. Repara nas coincidências e você vai ver elas se multiplicando na sua vida. Então é quando eu foco, aquilo aumenta. Para onde vai meu foco? Aquilo se expande. Então você está buscando alguma coisa, fica atento, porque os sinais podem vir de formas diferentes daquilo que você está esperando. E isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Se você foca na doença, ela vai vir. Exatamente. Se você foca em momentos alegres, esses momentos vão se multiplicando na sua vida. Eu estou usando o positivo, que é a pessoa buscando alguma coisa e pedindo a Deus. E continua pedindo. Deus já deu para ela várias vezes, passou na frente dela várias vezes e ela não viu. Eu falo isso em relação à saúde, porque a pessoa quer ter saúde e não cuida da saúde. Aí chega a oportunidade para cuidar da saúde e ela continua dizendo não. Depois ela vai chorar pela doença que veio. Aí já é tarde. É aquele que pede para chover, mas não leva guarda-chuva. Exatamente. É isso aí. Então eu estava nesse processo, buscando um caminho para a Barra do Piraí. E aí, olha como é que são as coisas. Uma amiga minha liga para mim e fala assim, Roberto, eu conheci um diretor de cinema, numa fila de um festival. E conversando com esse diretor, olha quanta coisa, é tão primoroso, Deus é tão caprichoso na confecção desse quadro, que é lindo de ver os pequenos detalhes que compõem a realidade. Ela sair de casa, estar naquela hora, naquele lugar, encontrar com aquela pessoa, tudo isso é um capricho de Deus. E aí ela encontra com ele e ele começa a conversar, ele fala que ela é atriz, ele tem um projeto para a nossa região, de cinco contos de Machado de Assis, estão falando de Juliana Terra e João Tobias Ulay. E ele diz então, essa região tem uma vocação muito grande para isso, com as fazendas históricas e tudo, e dá para criar um polo audiovisual. Aí ela, poxa, vou te apresentar um amigo meu, ele é secretário de desenvolvimento econômico. Olha isso. Ele fala assim, ah, então eu quero conhecer, porque se ele fosse secretário de cultura, eu não queria. Como assim? Não, porque o audiovisual é um caminho de desenvolvimento. E as pessoas olham só como cultura, não é, ele é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento. E aí nós nos conhecemos, e aí surgiu a ideia do polo audiovisual de Barra do Pirae. E quando eu olhei aquilo, eu falei, bingo, é isso, é isso que eu estava buscando, foi isso que Deus colocou na minha frente, e se for para ser, vai acontecer. É outra coisa que você tem que entender os sinais. Se aquilo for bom para você, vão se multiplicar as coincidências a favor daquilo. Também não vai desistir nas primeiras dificuldades, e olha que eu não tive poucas. Mas quando eu identifiquei que aquilo ali era a resposta das minhas preces, eu falei, esse é o caminho para Barra do Pirae. E aí eu comecei a me dedicar àquilo lá. Bom, o caminho não é cheio de rosas, o caminho é espinhoso. Só que eu tinha, eu identifiquei um propósito, eu vou transformar a Barra do Pirae na cidade do audiovisual. Custe o que custar. Aí veio o desejo ardente e a fé inabalado junto. E eu passei por muita coisa. E eu tive pessoas me atacando, eu tive pessoas sabotando o projeto, eu tive pessoas que poderiam me dar suporte, que me deram ordem para parar o projeto, e eu dei soco na mesa e disse que não ia parar. Porque era para a cidade, não era para o Roberto. Eu estava ali com um propósito muito maior, que era a melhoria da qualidade de vida da minha cidade. E se você tem um propósito realmente do bem, tudo vai cooperar para que isso aconteça. E todos aqueles que tentarem te atacar, tenha piedade deles, porque eles vão sucumbir. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não sou barrense, eu sou do Rio, mas aprove Deus conhecer esse lugar. Em 2000 eu vim parar aqui, e tem o Barra do Piraí no meu coração. Tem coisas que só tem aqui. E pessoas, e quando eu vim para cá, havia um propósito de Deus para eu estar aqui nesse lugar. E um dia orando, Deus disse para nós que Barra era o lugar dos tesouros escondidos. Muitas pessoas eu vejo que saem daqui, reclamam e vão embora, ou acham que aqui é um lugar de dormitório. Acaso serve para dormir? Mas você estava longe e quis voltar para cá. Conta um pouquinho dessa experiência. Por que você quis voltar para esse lugar? Qual o teu propósito com essa terra? Em primeiro lugar, um sentimento de que se Deus me colocou aqui, tem uma razão de ser. Eu fui para o Rio de Janeiro com 15 anos de idade para estudar, morar sozinho. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui e completei no Rio de Janeiro. Meus colegas, meus amigos, eles falavam, eu não volto mais para Barra do Piraí, porque de fato, se você fosse ver em termos de oportunidade, não tinha comparação. Naquela época, eu não tinha nem faculdades aqui na nossa região tão boas assim. E eu, desde aquela idade, eu sentia, eu preciso voltar. Porque senão, se todo mundo pensar dessa forma, o último assaio apaga a luz. E fecha a porta. E aí, se eu tenho a oportunidade, porque meu pai pôde me proporcionar isso, meus pais puderam me proporcionar isso, para eu estudar num bom colégio, para eu ter uma boa formação, então, eu vou devolver isso, esse conhecimento, para a minha cidade, para poder contribuir para a minha cidade ser uma cidade melhor. E eu sempre, desde essa idade, entendia que nós, como cidadãos, precisamos fazer a nossa parte, parar de esperar dos outros, parar de esperar de governo e de tudo, fazermos a nossa parte. Porque se todos nós estivéssemos fazendo a nossa parte e estivéssemos atuantes nessa forma de ser, a gente teria um país muito melhor há muito mais tempo. Porque a gente não está fazendo a nossa parte, só sabe reclamar, só sabe ficar na rede social metendo pau em todo mundo. O que você fez? Para você estar reclamando, você fez o quê? Estou cobrando a obrigação. Sim, tudo bem, você tem o direito de cobrar. Você votou, você tem o direito de cobrar. Mas o que você está fazendo? Se, de repente, nem o lixo você consegue colocar direito no lugar que precisa. Gandhi diz isso, que você tem que ser a mudança que você espera no mundo, né? Se nem arrumar sua cama, você arruma. Como é que você quer mudar o mundo? Tem um general lá, americano, que fala isso no discurso dele. Começa arrumando sua cama, você quer mudar o mundo? Começa arrumando sua cama. Arrume as suas gavetas. Então, eu senti essa necessidade. Mas eu entendi que eu precisava estar lá. E o tempo todo que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiquei querendo voltar. E foram nove anos. Nove anos. Até que meu coração disse, não aguento mais, eu quero voltar para a Barra do Piraí. E eu tomei uma decisão. Naquela semana, eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, onde era trainee. Tinha uma carreira promissora pela frente. Eu estava indo muito bem lá no meu trabalho. Mas o meu coração pedia para eu voltar. E eu, então, decidi, dentro de mim, eu vou voltar para a Barra do Piraí e vou trabalhar numa indústria. Estou como engenheiro. Nessa época, eu era engenheiro de produção. E eu falei, eu vou trabalhar numa indústria. Mas não falei isso para ninguém. Naquela semana, um diretor de uma indústria de Barra do Piraí me telefonou para me oferecer uma vaga de supervisor de produção na fábrica para ganhar a mesma coisa que eu ganhava em Barra do Piraí. Eu já tinha decidido. Eu viria. Só que o universo me entregou aquilo que eu pedi, aquilo que eu desejei ardentemente. Aquilo que eu tinha certeza de que eu ia conseguir. Então, eu vim para cá. Voltando ao polo audiovisual, a gente conseguiu, numa cidade sem dinheiro, sem autoestima lá embaixo, trazer 29 produções de cinema para a cidade, de televisão, de filmes até alemães. 29 produções, escolas envolvidas, num festival internacional de cinema. Eu fui parar em Barra do Piraí. Eu fui parar em Cuba, no festival de cinema de Havana, apresentando o projeto de Barra do Piraí. Eu fui parar em Paris, no festival do cinema brasileiro de Paris, da França, apresentando o nosso projeto. Eu fui parar na Itália, num festival italiano de Gifone, aonde desde 2015 eu levo de 3 a 5 jovens de Barra do Piraí para compartilhar uma experiência com 50 nacionalidades diferentes durante 10 dias. isso saiu da onde? De um sonho. Daquilo que poderia ser impossível, como caminhar na brasa, que a gente falou no outro programa. Então, o impossível é só aquilo que você não tenta. E outra coisa, tentar e não conseguir não é fracassar. Fracassar e desistir. Se fosse assim, a gente não teria lâmpada, né? Exatamente. Quantos fracassos, né? Quantos fracassos? Então, por isso que a gente fala, né? Ou melhor, quantas tentativas. O objetivo, claro. Saiba exatamente o que você quer. Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu queria que Barra do Piraí fosse uma cidade reconhecida pelo audiovisual, que tivesse uma identidade. e que toda a cidade abraçasse isso. Escolas da cidade toda, 20 escolas, mais de 500 jovens fazendo filme, fazendo filme, indo para uma praça pública a mostrar o filme dele e recebendo o prêmio de um artista. E esse jovem descobrindo o talento, sabe? Uma revolução. Eu atirei no que vi, acertei no que não vi, né? Começou uma revolução ali de descoberta de elevação de autoestima, de descoberta de potencial. Tantas coisas que aconteceram. Mas por quê? Porque eu tinha um objetivo claro. E eu tinha um desejo ardente e eu tinha uma fé inabalável. Aí, você passa por cima de tudo. E eu vou te falar que eu enfrentei coisas que numa situação normal, aí que eu te falo. Por que você faz o que você faz? Por que você paga aquele preço só se você tiver um ganho maior? O meu ganho era a minha convicção de fazer a minha contribuição para a minha cidade. Eu fui desrespeitado. Eu fui atacado. Eu fui sabotado. Tudo que você possa imaginar, eu sofri coisas que, numa situação normal, profissional, eu diria não. Porque eu fiz isso em outros lugares. Não, aqui não está bom, eu vou embora. Só que ali, eu fui atacado várias e várias e várias e várias e várias vezes, mas não era por mim. Era pela minha cidade. Então, eu vou sofrer o que tiver que sofrer, mas eu vou fazer o que eu vim fazer. E foi isso que aconteceu. doeu pra caramba. Porque se você tem um objetivo tão alto, você pode ter certeza que você vai pagar um preço alto também. Não é brincadeira. Você querer mudar uma cidade e achar que vai ser fácil, não pode ser. Esse é o seu Ikigai? É, com certeza. Com certeza. Inclusive, conversando com uma amiga que era já uma profissional nessa área do Ikigai, conversando por telefone que não me conhecia. Fui bater um papo com ela. Quando eu descobri sobre o Ikigai, me deram a referência dessa pessoa, a Carla, e aí eu ligando com ela, conversando, explicando um pouquinho do que eu tinha feito. Falei assim, esse é o seu Ikigai? Esse é o seu Ikigai. Fazer algo por essa cidade. Quantas pessoas abandonam as suas cidades, não voltam pra elas e resolvem valorizar outras coisas. Ó, aí você bateu num ponto aqui que eu quero reforçar. Porque isso serve pra tudo. Serve pra sua rua, pra sua escola, pro seu trabalho, pra sua cidade, pro seu país. Quando você não está satisfeito com o lugar que você está, você tem três opções. Só. Não tem quatro. A primeira opção é você mudar sua visão sobre o local e procurar gostar. Essa é mais complicada porque exige ressignificação e é o caminho. Mas as mais simples são duas. Ou você muda de lugar ou você muda o lugar. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, muda de trabalho ou muda o seu ambiente. Eu não estava satisfeito com a minha cidade. Era mais fácil mudar de cidade. Eu escolhi mudar a cidade. E não é mudar a minha escola, não é mudar a minha rua, é mudar a cidade. É pretensão? Não. Não é pretensão. Eu falo isso com toda humildade. é sonho. É coisa mesmo. Tanto que, sabe qual é a marca do festival de cinema estudantil que nós criamos? Don Quixote. Não tem nenhum personagem para representar melhor do que ele. Porque é uma luta quixotesca. Agora, se ninguém sonhar isso aí, isso nunca vai acontecer. E aí, um dia chegou para mim uma frase que foi enviada por uma querida amiga Cristina, professora, que ela é atribuída ao Robert Kennedy. E essa frase marcou a minha vida e o projeto. ela simboliza tudo o que nós fizemos. Ela diz assim, você vê coisas e diz por quê, mas eu sonho coisas que nunca existiram e digo por que não. Olha que maravilha. Diga por que não na sua vida. Por que não? Você, quem está buscando, por exemplo, prosperidade financeira, fala assim, eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Por que não? Se você acredita nisso aí, você vai ser. Se você vai se formar em medicina, se você vai estudar em Harvard, por que não? Porque o Ricky Shester, que vendia água em Copacabana, foi dar palestra em Harvard. Por que não? Vão rir do seu sonho no primeiro momento, né? Vão rir. Se não rir, ele não é grande o suficiente. Então vão rir do seu sonho. Se não rir do seu sonho, não é um sonho. É um desejo. Se rirem do seu sonho, é porque você tem um sonho grande o suficiente. E aí, quem são os tolos? Quem tem o sonho ou quem rir dele? Isso é bom para pensar, né? E outra coisa, se você tem um sonho, você tem que ir atrás desse sonho, torná-lo realidade. E no meio do caminho vão surgir pessoas que vão te ajudar. Isso me lembra uma passagem até bíblica que era aquele paralítico, não é? Estava lá, doente, e a multidão estava... E ele não tinha como chegar até Jesus. O que os amigos fizeram? Não dá para ir pela porta? A gente vai pelo telhado. Mas você vai, você vai hoje ver o mestre e vai resolver o seu problema. E é muito bacana isso. Eu te falei das dificuldades que eu tive, mas eu tive parceiros e amigos que Deus foi colocando no meu caminho porque é assim que ele faz. Ele vai te dar todo o recurso que você precisa para vencer. Você só precisa mostrar que você quer realmente muito aquilo. Que você não vai desistir diante da primeira dificuldade, nem da segunda, nem da terceira. Então, as pessoas foram surgindo, pessoas maravilhosas que ele foi colocando no meu caminho. Histórias incríveis de coisas assim. Eu imaginava, poxa, eu quero ter... Eu só vou contar essa rapidamente. Eu quero criar um núcleo de animação 3D na cidade. Eu quero investir nisso aí porque eu acho que é tecnologia e tal. Aí um dia chega uma pessoa na minha sala para me apresentar um projeto sobre cover do Elvis Presley. E na conversa eu descubro que essa pessoa, o Gilbert, ele morou anos no Vale do Silício. Eu falei, você morou no Vale do Silício? O que você fazia lá? Eu mexia computação gráfica e tal. Eu falei, você entende de animação 3D? Sim, claro. Você pode fazer um projeto para mim de animação 3D? Posso. Mas olha, ele veio falar de Elvis Presley e saiu de lá com um projeto de animação 3D. Isso é a mão de Deus. Você só estava buscando, mas não sabe fazer a menor ideia de como eu ia conseguir aquilo. E aí depois eu faço o projeto e não tenho a menor ideia de como eu vou conseguir. e aí eu consegui o recurso para fazer como eu consegui outras coisas que assim, não é possível. Como que isso aconteceu? Só tem uma forma. É a mão de Deus. É a mão de Deus. É claro que vão aparecer os Sambalat e Tobias na sua vida, ou seja, os opositores que vão estar sempre ali dizendo, não, isso não é para você. E aí você tem que fazer igual anemias. Não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Exato. Não posso parar. Sempre. E essa contraposição que vai surgir no meio do caminho não é para você desistir, mas eu acredito que é para você ter mais força para conseguir. Exatamente. A tempestade é que forma o marinheiro. O capitão é formado na grande tempestade, não é no mar calmo. Não dá para fugir da dor. Não é ali com o navio atracado, não é verdade? Então isso tudo faz parte dessa formação. Agora, Napoleão Rui fala isso. Muitas vezes, muitas vezes, a grande maioria das vezes, as pessoas desistem quando elas estão a um passo de conquistar o que elas queriam. Olha que impressionante. Tem algumas imagens na internet de uma pessoa com a picareta e faltava só mais uma para encontrar o diamante ali. Ele viu o outro que encontrou um pequenininho e passou por lá e lá não tem mais. Era só ele continuar ali. Então, eu quero dizer para você, persista. Se você tem claro aquilo que você quer, se você acredita vermentemente naquilo, se a sua fé é inabalável, se o seu desejo é ardente, não desiste. É só uma questão de tempo. Eu levei meio século para conseguir descobrir isso tudo. E daí? Eu descobri. Só não pode desistir. Agora, se você desiste, qual é a sua opção? Uma vida... Medíocre. Você entendeu? Infelizmente, medíocre. E aí é o seguinte... Fazendo todo dia... As mesmas coisas. Aí você vai ver lá o tempo moderno do Chaplin, né? É. É aquilo. Você vai ficar apertando o parafuso a vida toda. Ou enxugando o gelo. e achando que vai melhorar. Mento, diz para mim uma coisa aqui, já que a gente está trabalhando sobre sonhos, trabalhando sobre persistir isso. Existem sinais no meio da caminhada que dizem se você está bem ou não. Principalmente na caminhada profissional. que sinais... Você pode apontar pelo menos uns três sinais de que a pessoa está adoecendo no seu trabalho e que ela precisa virar a chave? Ah, acredito que sim. Primeira coisa é... Eu já falei, né? No outro programa que é o domingo. Como é que é o domingo para ela? O domingo é um dia meio depressivo, meio triste? Onde ela está pensando na segunda-feira ela fica triste com a segunda? Então, se você está triste com a segunda, já é um sinal de alerta. Se você está feliz, se segunda é o dia de você, poxa, entregar valor, mudar a vida de alguém, fazer sentido. Porque você não precisa ser uma coisa grande, não. Você tem o seu trabalho ali, você é um balconista, seja o melhor balconista do mundo, onde as pessoas fiquem encantadas com você. Olha que coisa bacana. Você é um simples balconista, mas todo mundo quer ser atendido por você, porque você está sempre de bom humor, porque você trata as pessoas com carinho e aí você faz diferença na vida das pessoas. Às vezes, as pessoas vão chegar ali com uma dor, elas não vão ali só comprar alguma coisa, não. Elas vão ali receber de você. Você tem muito para entregar e basta um simples, um gesto de carinho, uma palavra, um apoio, uma coisa e a pessoa sai dali bem. Então, isso daí é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, não pensem que é só coisa grande, não. qualquer coisa. Então, primeiro sinal, se você está triste com o domingo, se o domingo te deprime, se o céu é a pessoa da hashtag sextou, troca. Não está legal. Mas se você está usando, a gente falou do primeiro, eu vou falar agora de novo, usa a hashtag segundou. Bota em movimento segundou. Eu luto pelos meus sonhos. Eu construo a vida extraordinária. Porque ela é uma construção, ela não vai ficar do céu, do céu é chuva, é gelo, alguns aviões, helicópteros, algumas coisas caem do céu, mas não cai o seu futuro, o seu dinheiro, a sua liberdade, a sua realização. Isso é você luta para construir. Segunda coisa, é como que você se sente naquele ambiente. Você se sente integrado? Você se sente excluído? Você se sente útil? Ou você se sente... Sabe qual é o grande problema nas empresas? As empresas estão adoecendo. É por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque a primeira coisa é que a pessoa não sabe nem qual é a importância do trabalho que ela faz para a empresa. Aí vai minha dica para você, empresário, que tem um grupo de profissionais com você. Fale para o seu profissional qual é a importância dele na sua empresa. Qual é a importância do trabalho dele, daquilo que ele faz. Por que é tão importante o trabalho dele? O elogio, né? Não, é o sentido da utilidade. Claro que reconhecer é importante. O reconhecimento. O reconhecimento. Mas se você sabe por que você faz o que você faz, você faz de outra forma. Sabe aquela coisa da escola? Não sei para que eu estou aprendendo isso. E aí? Você aprende com gosto ou você fica contrariada? Contrariada. Eu não sei porque eu estou aprendendo isso aqui. Para que eu vou usar isso aqui? Porque o professor não te dá a utilidade do que está te ensinando. E aí você se questiona por que você está aprendendo aquilo. E no trabalho? Por que eu estou fazendo isso aqui? Agora, se o empresário, o teu gerente, chega para você poxa, Neuze, o teu trabalho aqui é super importante. Você é a faxineira? Seu trabalho é super importante, Neuze. Sabe por quê? Porque o cliente chega aqui e encontra esse chão brilhando. Ele se sente bem. E no que ele se sente bem ele vai vir mais vezes aqui. Isso aumenta o nosso faturamento, aumenta o nosso resultado. E você está contribuindo para isso. Seu trabalho é fundamental. Você serve o café? Olha que importante. Você aqui é uma psicóloga. Porque você ao servir o café você entrega para ele um sorriso, um carinho e ele se sente aconchegado. Ele se sente que tem amigos aqui. Nós somos amigos dele. Não somos empresas que estão querendo tomar o dinheiro dele. E você entendeu o que eu estou falando? Não são máquinas, são pessoas. É. Qual é a utilidade do que você faz? Eu estou entregando ouro para as pessoas. Porque isso aí é que uma consultoria cobra uma fortuna para isso. só para fazer isso. E não entregar só o mínimo, né? Se você puder entregar mais daquilo que você promete. Então, busque saber por que você faz o que você faz. Se o seu chefe não te falou, busque perguntar para ele qual a importância do que você faz. De repente, ele vai se tocar que ele precisa desenvolver isso com o restante da equipe. Então, se você não sabe por que você faz o que você faz, complicou. não é verdade? E o terceiro é realmente sua saúde. Como é que está sua saúde? Porque isso tudo vai repercutir na sua saúde. Você tem ânimo para fazer uma atividade física? Ou você sai do trabalho esgotado? É outro sinal. Eu saio do trabalho esgotado, poxa, parece que suga a minha energia. Ué, então tem alguma coisa errada. Come para compensar. É. E essa falta de energia ela impacta na vida como um todo. impacta na interação social, impacta em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos. Se você é uma mãe que tem que dar conta de mais coisas na casa por essa jornada dupla, ela vai ficar sem paciência com as crianças, vai gritar com as crianças, fica um ambiente horrível dentro de casa. Se você não está feliz com o que você está fazendo, você desconta em quem? Em quem está mais próximo? Em quem você ama? Em quem te ama? Em quem você tem intimidade? Isso justamente nas pessoas mais próximas. Então, se você acaba esgotado, sem paciência, está nervoso, você está levando o seu problema do trabalho para casa? Um alerta. Todos os lugares vão te dar alguns problemas para você resolver. Mas se você encara aquilo com naturalidade e não leva ele para casa, beleza. Mas se você leva para casa, aí o problema se expande, porque você cria outro dentro de casa. Mudar é fácil? Então, é simples, mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós somos fruto de repetição. Nós somos o que nós somos porque nós repetimos isso várias e várias e várias vezes. A mudança requer uma repetição diferente. E isso tem que ter disciplina. Tem que ter a consciência do porquê. Por que eu vou mudar? Senão, não muda. Você falou aqui da questão da compulsão alimentar, por que eu vou emagrecer? Se a pessoa não tiver um porquê, é por isso que tanta gente começa e para, começa e para, começa e para. Não tem aquele porquê realmente dentro dela. Sabe? Aquela coisa que ela enxerga como eu te falei do que eu fiz lá. Eu tinha muito claro isso. Então, eu faço o que tem que fazer. Quanto tempo para mudar um hábito? Isso tem em vários estudos. Tem gente que fala de 21 dias de repetição. Tem gente que fala de 40 dias de repetição. Eu digo assim, depende. Depende se é uma coisa mais simples ou uma coisa mais complexa. Claro que uma coisa mais complexa leva muito tempo. Agora, pensa comigo. Quando você dirige? Dirige. Lembra quando você começou a aprender? Você que está aí, lembra? Se você dirige? Vou pegar uma coisa que todo mundo faz. Pelo menos eu espero, escovar dente. Dirigir não é todo mundo que dirige, mas escovar dente. No início, eu me lembro das minhas aulas lá no jardim de infância. Olha, eu não sei como é que eu me lembro disso. Como é que tinha que fazer tantas vezes assim, tantas vezes assim, os movimentos. Eu me lembro aprendendo isso. E hoje? Se me filmar, vão ver que eu faço sempre os mesmos movimentos. Levo o mesmo tempo todos os dias. E eu estou prestando atenção? Não. Estou pensando em dez coisas ao mesmo tempo, que até nem deveria. mais estou pensando o que eu vou fazer e tal. E você repete os mesmos movimentos. Por quê? Repetição. Vai para o nível do cérebro onde é o automático. Então, hoje, os seus hábitos, muitos, eles estão justamente no automático, na repetição que você fez ao longo da sua vida. Foi tanta repetição que é no automático. A sua reação é automática. Como é que eu mudo isso? Prestando atenção, me conhecendo. e eu vou dar um conselho para você. Sozinho não dá. Busca ajuda. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Você tem hoje várias e várias pessoas capazes de te ajudar. Eu não estou falando só de psicólogo, não. Tem muitos caminhos para essa mudança. Pode bater nos coaches que quiser, mas tem bons coaches aí que te ajudar. Tem pessoas que trabalham com hipnose, tem pessoas que trabalham com programação neurolinguística, tem psicólogos, tem uma série de profissionais, tem especialistas em desenvolvimento humano, tem de tudo. O que a pessoa faz é menos importante do que a pessoa é. Então busque referência. Se você está em dúvida em qual profissional você vai buscar, busca referência. Busca conhecer pessoas que já tiveram contato com ele e os resultados que essas pessoas tiveram. Porque nada é mais poderoso do que o resultado. Eu posso fazer uma grande propaganda aqui, fazer bonito, você vai ficar encantada com o vídeo que eu faço. Mas e o resultado que eu gero? Então veja as pessoas que eu impactei. E tem fruto ou não, né? Exatamente. Que fruto são esses? Mas é importante isso. Sozinho não dá. Você quer mudar? Busca ajuda. Tem hoje muitos movimentos de mudança que proporcionam isso, fazer parte de um grupo. Faça parte de grupos de pessoas que querem o mesmo que você. Isso te ajuda. Um grupo religioso é isso, né? Todo mundo ali quer o mesmo objetivo e aí você tem um ambiente favorável para você cultivar aquele novo hábito. Então, eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo de mastermind. Por quê? Porque ali tem vários empresários que querem a mesma coisa, que estão em busca da mesma coisa e que se ajudam mutuamente. Então, seja sempre o mais burro da mesa. Porque você é a médica das cinco pessoas com quem você convive. Então, se você for o mais inteligente da mesa sempre, você está na mesa errada. Não que você não possa contribuir, mas que você precisa saber que você quiser mudar, quiser ir para o próximo nível, você tem que conviver com as pessoas que estão ali. Como é que eu vou ser um grande palestrante convivendo com os palestrantes? Como é que... Se eu quero ser um milionário, eu começo a conviver com os milionários. Não dá para convidar. Ah, sim. Repara como é que ele anda. Repara como é que ele fala. Repara como é que ele se veste. Começa a fazer a mesma coisa. Modelagem. Começa a se parecer com ele para depois você ser. Modelagem. Então, sim, tem muitos caminhos hoje, mas é preciso de ajuda. Sozinho não dá, não adianta. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Não tinha tanto profissional aí para te ajudar. E o ideal também é você identificar aquelas pessoas que não têm o mesmo propósito. Não é abandonar, mas... Selecionar. Seleciona. Com o que você vai andar? É a mesma coisa de você ficar vendo programa de jornalística que só fala desgraça. E aí você vai ficando cada vez mais deprimido, cada vez mais triste. Você quer ficar positivo? Conviva com pessoas positivas. Você quer voar com mais águias? Não dá para conviver com os patos. Você nunca vai voar. Você pode ser uma grande águia, mas você foi criada com os patos ou com as galinhas. Você não acredita que você pode voar. Então você tem que conviver com as águias para você voar alto. Exatamente. Então diz para mim uma coisa. Sugestão de livro para essa turma aí para nesse período que ainda estamos em pandemia. Eu posso sugerir Quem Pensa e Enriquece, Napoleão Rio. Posso sugerir Os Segredos da Mente Milionária do T. Raveca e um que eu falei do outro e vou repetir agora. Você quer libertar sua mente? Se prepara. É pesado. Mais esperto que o Diabo do Napoleão Rio. Encara esse daí e depois você me fala. Isso é muito bom. Então, três indicações de livros. Filmes. O que a gente tem de novidade aí? O que você quer indicar? O que vem aí do Polo? A do Polo? A do Polo tem um monte de coisa. A gente vai fazer novamente o festival. Estou dando essa notícia em primeira mão aqui. Não sei em que momento que o pessoal vai estar vendo esse programa, mas o festival ficou quatro anos parado por uma série de circunstâncias. Agora a gente vai retomar. Amanhã estou recebendo produções aqui em Barra do Pirei para ver locações. Então, isso continua. E filmes para inspirar as pessoas em busca da felicidade. É a procura, é a busca. Eu sempre esqueço. Eu sempre faço confusão com o Will Smith lá. Acho que é a procura da felicidade. É um filme que vale a pena. Os Segredos do Lobo, para você aprender com o Lobo de Wall Street. Os Segredos do Lobo? Na verdade, é o Lobo do Wall Street. O Segredo do Lobo é o livro. É o nome do livro. O Lobo de Wall Street. Aquele outro que é Fome de Poder, que é a história do pessoal do McDonald's. Não é muito legal não, mas sobre negócios, vale a pena. Tem muito filme bom aí nessa área de negócios. Uma série que o pessoal gosta muito para você entender como é que é a negociação é aquela suíte, homens de terno. Mas eu ultimamente não estou podendo assistir muito filme não, porque a gente está realizando muito. Muito. Não, perfeito. Isso já passou. Mas é para ter dado um start para quem está em casa e precisa começar, o que ela pode assistir em vez de estar assistindo. Assista coisas que vão te ajudar a produzir coisas novas. Outra coisa, música. É um recurso tão poderoso que as pessoas pouco usam, né? Você está chateado, acordou com a energia baixa, pega uma música que te anima, bota ela lá, bota ela alta e fica que nem um maluco, dança no espelho, dança em frente ao espelho. E uma coisa legal, se você quiser começar o dia bacana, é porque você quer saber como é que você muda o seu estado assim? Muda a sua fisiologia. Você muda a fisiologia, você muda o estado. Se você ficar assim, a pessoa quando está chateada ela fica assim. Agora, se você usar aquela pose da Mulher Maravilha ou do super-homem, bota a mão aqui, estufa o seu peito, você só faz isso aqui, e faz assim, e abre um ligeiro sorriso. Muda tudo isso aqui. Já começa a mudar, já começa a ficar melhor. Eu já estava animado, agora fiquei mais ainda, só com essa coisa aqui. Você levanta aqui. E aí começa a dançar que nem um louco mesmo, e dá gargalhada, começa rindo. Tem a técnica da gargalhada, três minutos de gargalhada de manhã olhando no espelho, você vai ver como é que o seu dia fica melhor. Ah não, mas eu estou deprimido. Faz assim mesmo. Porque não é para você fazer quando você está bem, é para você fazer quando você não está bem, é para você ficar bem. Mas muda seu, começa a mudar a sua expressão corporal, muda seu corpo. Fica dois minutos assim igual eu falei, eu já fiz isso com a equipe de treinamento, faz aí, no final, dá aquele sorriso, levanta um pouquinho e começa. Até porque a gente não vê a Mulher Maravilha, cabrunhada, abaixada, ela está aqui, ela está mostrando tudo, poderosa aqui assim. Aí qualquer mulher de Mulher Maravilha fica linda, né? Yes! É só o que você transmite, né? Porque energia é o que faz a coisa acontecer. Então eu preciso desencadear essa energia positiva. E o meu, é tão simples isso, né? Muda a minha fisiologia que eu mudo o meu estado. É rápido. Quando eu mudo, o meu mundo muda, né? Exatamente. Ah, Humberto, olha, eu ficaria aqui mais tempo conversando com você. Porém, é sempre bom deixar uma pitada de quero mais para que você possa voltar. A gente vai falar sobre a morte. Vamos falar sobre a morte. Humberto, deixe as suas considerações finais para o povo. Ah, eu vou repetir para você, né? Lembra de quem você é, da sua identidade. Você é filho de Deus. A imagem e semelhança do Criador. Você pode qualquer coisa, você veio para governar na Terra, sobre todas as coisas. Então, não se diminua, não. Você é muito mais do que você acredita que você é. Então, resgata essa identidade aqui e ativa o seu propósito. Aí você vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e vai impactar as pessoas que estão à sua volta. Você não veio aqui para ser mais um, você veio para triunfar. Usa o seu potencial, se conecta com o Criador, que essa fonte aí é infalível. Talvez você seja o primeiro da sua casa a fazer esse movimento. Talvez Deus tenha escolhido você para acordar e acordar todos da sua casa. Então, não retarde, não. É hora de se levantar. E levante com autoridade. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Muito prazer. Eu que agradeço pela oportunidade de trocar ideia com uma pessoa tão inteligente e agradável quanto você. Foi muito bom. Podemos conversar aqui e vai ser um prazer tê-lo aqui novamente conosco. Te aguardo no próximo programa. Fique bem. Espero que você tenha anotado tudo. Não perdeu nada. Se perdeu, reveja, anote e, acima de qualquer coisa, compartilhe. O que é bom a gente compartilha. Não guarda para você, não. Reparta conhecimento. Fique bem. Te vejo no próximo programa. A gente se vê por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.